Se eu pintasse um arco-íris com o que estou sentindo Talvez não caberia no céu E se torná-los em poemas ou melodias de amor Talvez ainda não traduziria Essa sinfonia deseia alegria Como o rio que corre até encontrar o mal E uma nostalgia me enche de lágrimas Por todas as coisas Em que eu passei Eu superei Eu superei Sei que foi tão difícil Mas hoje estou aqui Eu superei 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 U, U, é terceiro!